Ai caralho que porra essa Reggae chegando, escuta o som É o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Escorrega, escorrega Que senta, que escorrega Vai, 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 vai Vai, vai, vai E brasou, se soltou, agora vou dar um pose E brasou, se soltou, agora vou dar um pose Meninas, vem na pose, vem na pose, vem na pose Joga, buss, joga, buss, joga, buss, joga, buss, joga, buss, joga, buss, senta pra cima Joga por cinta pra baixo Joga por cinta pra cima Joga por cinta pra baixo Joga por cinta pra cima Joga por cinta pra baixo Joga por cinta pra cima E aí Maru Rick TDA Pra me dar uma explica Ai caralho que porra é essa Ai caralho que porra é essa Ai caralho que porra é essa Reggae chegando Escuta o som Eldelano mandando pra elas Que senta Que escorrega Que senta Que escorrega 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 Que senta Que escorrega Vai fana Vai fana Vai fana Vai fana Vai fana Vai na rola, vai na rola, vai na rola, vai E brazou, se soltou, agora vou dar um poste E meninas, vem na poste, vem na poste, vem na poste Joga, joga, senta pra baixo Tchau.